Oh, baby, me atende Ah, que vontade de tacar o seu lado aparente Oh, baby, me atende O que é que você? Ah, que vontade de tacar o seu lado aparente O que é que você tem personalidade? Lucas! Mano, você tem que ser muito bem Você também, viu? Ah E eu gosto de você Eu também Você gosta de mim? Muito Gosto